Essa fé em Nossa Senhora, então assim, ter ela como serva, aqui a gente tem a imagem de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, que é a padroeira da nossa congregação, ter essa imagem dessa mulher humilde, dessa mulher de serviço que saiu ao encontro para servir, é também lembrar de Irmã Maria Celeste, que também foi essa mulher do silêncio, essa mulher humilde, essa mulher que se pôs a serviço, tanto a serviço às próprias irmãs, como a própria humanidade em si, através do carisma da congregação. Então, assim, você que quer fazer uma experiência, que queira nos conhecer, leve-nos essa experiência, acredito que vale muito a pena, você não vai se arrepender, porque realmente, desde quando eu entrei na congregação, eu consigo sentir e chamar de família, porque somos todos uma família, cada comunidade onde a gente está, a gente realmente procura vivenciar esse momento, esses laços familiares, ter umas às outras como irmãs. A gente não se escolhe para vivenciar juntas, mas Deus escolheu cada uma de nós, Deus nos chama, continua chamando, e quem sabe Ele chama uma de você, né, para vir aqui, para fazer essa experiência conosco. Venha participar conosco, conhecer as servas da Santíssima Trindade.